Oi pessoal, aqui é a Lorena Queiroz e eu quero acabar com o mistério da fantasia hoje E a fantasia que a gente vai fazer de carnaval é o unicórnio A gente vai fazer essa tiara linda e uma saia de unicórnio E pra fazer essa tiara você vai precisar de tirinhas de tunicolorido, uma tesoura e um elástico E pra tiara você vai precisar de cola, clips, filtro, florzinhas artificiais, uma tiara simples, um algodão e uma fita de satin e a cola Vamos lá! Música Enquanto a orelhinha seca eu vou fazer o chifre do nosso unicórnio Música Agora vamos pra saia! Você vai precisar de uma almofada Música Você pega uma tirinha e dobra no meio, certinho? Aí você vai formar um arco assim Aí você coloca aqui Aí você pega o arco Aí você coloca aqui Passa aqui E aí Tum Música E vai fazendo a mesma coisa até você terminar Música Música Pessoal, eu já tô velhinha Com 100 anos e terminei essa saia Só que não Demorou um pouquinho né Mas até que enfim Eu terminei Olha a nossa saia linda aqui Tô prontinha pra pular carnaval Então é isso pessoal E se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like E se inscreve no canal Agora eu já tô prontinha pra pular carnaval Tum 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 Beijos Tum Tum Tum